Nós temos uma ONG para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que se chama AAR. Lá nela nós temos projetos sociais, nós estamos assistindo algumas famílias e dentre os projetos nós temos o projeto da capoeira, que nós abraçamos. Projeto esse que eu sou madrinha, né? Eu e a Rosa Maria, também madrinha da capoeira. Hoje a intenção é graduar alguns alunos, trocar de corda. Eu não sei explicar bem como funciona. A nossa intenção mesmo é abençoar o projeto. Mas temos pessoas de fora, tem o mestre Zumbi, tem o graduando também aqui, né? E eu gostaria que vocês divulgassem, porque é 100% voluntário, não tem mensalidade, né? As crianças que quiserem participar, é só entrar em contato com a AAR ou entrar em contato com o professor Pigmeu, para estar fazendo a inscrição. E o único custo que tem, tem algum custo? Tem. Tem que estar estudando e tem que ter notas boas. É um incentivo para o aluno estar estudando e é um incentivo para a mãe também, para ter disciplina. Porque quem está na capoeira tem que ter disciplina, né? O nosso maior projeto é o quê? Tirar esses jovens e crianças das ruas, das drogas e do meio, assim, que não é bom para que esse jovem possa estar crescendo lá nas ruas, fazendo coisas que não são idôneas. Então, a nossa maior intenção é o quê? Tirar os jovens das drogas e trazer eles para a capoeira para ter disciplina. Então, estão todos convidados para vir para o projeto, tá bom? Quantas pessoas participam desse projeto atualmente? Hoje, nós temos menos de 20 alunos, mas quem quiser vir, está aberto as portas. E esse projeto é voltado só para a cidade de Alto Itacoari ou também para as outras cidades? Não, esse é um projeto do Mestre Ninja, né? É a Associação Ave Branca, essa qual nós fazemos parte. Ela é no Brasil inteiro, inclusive fora do país. Tem algumas, também, competições, né? Aqueles alunos que estiverem aptos para estar saindo para fora, eles vão também para fora e nós estamos auxiliando financeiramente. Temos amigos, temos parceiros que nos abençoam para a gente estar abençoando essas crianças e esses jovens. Eu me resido na cidade de Dom Aquino e aí a gente sentiu a necessidade de expandir, né? Mais um pouco a capoeira aqui, no poço do Mato Grosso. E a gente está da Associação de Capoeira Ave Branca, é um grupo a nível mundial, tem vários países e vários estados do nosso Brasil. E Ana Cláudia, caso o telespectador que está assistindo tenha interesse em participar do projeto, como aluno ou também participar com doações, qual o telefone para entrar em contato? Tem o telefone 669-9662-9571, que vai falar comigo. Eu sou a fundadora da ONG e temos também a nossa presidente, que está em função ativa, a dona Adilaine, que vocês encontram a residência dela em frente do campão, é bem simples de encontrar. E tem o professor Pigmeu, que todos conhecem da capoeira. É segunda, quarta e sexta, a partir das 19h, tem treino aqui na quadra toda semana.